A beleza de ser uma mulher brasileira, guerreira e resiliente será revelada no espetáculo de dança Marias, na próxima quarta, dia 11, às 19h30, no Teatro Deodoro é o Maior Barato. A diretora-geral da apresentação, Selma Pimentel, inspirou-se na convivência com diversas mulheres, inclusive a própria mãe, observou a rotina exaustiva de quem tentava esticar o tempo para dar conta do trabalho, da casa e dos cinco filhos. A performance ganhou o palco do Teatro Deodoro em 2019 e será reapresentada este ano pelo mesmo projeto, mas com elenco diferente. O espetáculo explora, sobretudo, a face leve e alegre da vida da mulher. Para todos os gêneros, a performance promete dialogar com o público por meio da dança. Para mais informações sobre o espetáculo, o contato do Teatro Deodoro é o 99 107 7365. Anete Carvalho para a sua TV educativa de Alagoas.